O município de Calçueni recebeu a caravana da Assembleia Legislativa para a realização de mais uma sessão itinerante, mas a agenda começou ainda pela manhã. A Escola do Legislativo ministrou o curso de assistente administrativo para 62 participantes, que depois da capacitação, vou poder entrar no mercado de trabalho ou melhorar as condições salariais. A capacitação aconteceu na Câmara Municipal da cidade. A presidente da ALAP, deputada Aline Serrão, se reuniu também pela manhã com o prefeito da cidade, Reinaldo Barros, e falou de futuras parcerias para criar políticas públicas para o município. E agora a gente precisa também corresponder a essa expectativa através do nosso trabalho, através das nossas atitudes, através do nosso compromisso. E a nossa presença aqui tem essa simbologia, prefeito, muito importante, para demonstrar que nós temos compromisso com todos os municípios do estado do Amapá, não só ali no centro do Poder Legislativo na capital Macapá. Essa nossa caminhada, chegar nos 16 municípios que vai efetivamente demonstrar esse nosso compromisso, também através da destinação das nossas emendas impositivas, que é uma marca registrada individual de cada deputado ali naquele segmento que ele tem afinidade, e a marca também registrada da Assembleia Legislativa que deixa a semente plantada de trabalho de compromisso com cada município. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Deputada. E a gente possa cada vez mais fortalecer o município de Calçueni. E é esse pensamento, essa filosofia de trabalho que nós estamos implantando. Na medida que fica mais distante, a gente sabe que as dificuldades são maiores. E eu tenho conversado com os meus secretários para que dê atenção às comunidades. Porque a saúde, a gente sabe que lá a dificuldade é maior. Chega em Calçueni, melhora. Chega em Macapá, melhora muito mais e assim vai seguindo até chegar aonde tem as maiores, a saúde que atende bem o nosso morador, o nosso usuário, a população. Mas a gente precisa, então, desse trabalho, dessa união, dessa força política, principalmente os deputados e na sua pessoa, que tem um olhar diferenciado para as pessoas do interior. considerando que a V. Exª já afirmou que é do interior, eu também sou dessa base, sofrida. Por isso que a gente pensa em trabalhar e fazer o melhor para melhorar a qualidade de vida das pessoas do nosso município. Então, deputada, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe nessa jornada, nessa caminhada.